Bora jogar aqui o Spiderman em miranha Ai, se não fosse os prédios, o Homem-Aranha até era lascado Agora tá acontecendo o sonegamento de imposto Pode cobrar Não pode vir, cai padrão Toma cabeçada, toma Cabeçada Luzidane Cabeçada Luzidane Explosão, agora bora puxar o spray Eranha, não quero saber de eranha, vamos com miranha A coisa da bala não pode tomar tipo do Homem-Aranha não Homem-Aranha não deixa não Banque Eita, agora Agora sim, conseguimos paralisar ele Toma, toma Toma, foi só muro nas costas Foi só muro nas costas dele Polícia tá lá, polícia tá lá Vai invadir Você acha que tu não vai ver Toma, toma Não é dessa Mas sim, não vai dar Tivulho Não Esquiva 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 Toma Corra Mom O que é agora? Habilidade. Agora vai lá o Mildes Morales. Toma, 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 toma 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 tá puxa se você for tirar no miranha não põe a tirar no miranha não põe a tirar no miranha ai meu bucho vou dar a ralda vamos lá agora vêm vem aqui vem aqui vem cá paraizlocar vamos lá vamos lá agora vem para a cuka vamos lá Então não sei o grande Thaís o Carlos Thaís o Carlos Não, vamos morrer A moda é cego Tchau Agora sim, joga logo o negócio pra nós Vem cá, alvadinha, vem cá Me dê meu negócio, me dê meu negócio Me dê meu negócio agora Me dê meu negócio Me dê meu negócio Me dá Me dê meu negócio Filha Herói Eu comecei com a casabilidade Tá acontecendo um crime tenebroso lá em Nova York Pela volta A pessoa não mexe na pele Consegui parar Agora pode sair Agora pode sair Bande vendido Agora sim o Miran Agora está combatendo o crime Agora pode vir Pode vir Bora Pime 2 e 1 Onde eu fui? Vem 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 Errou Errou Desencar Segui Missão concluída Pronto Pronto Agora Para resolver O crime Pleistoférico O crime Prefeito Boké Boquíd Boquí nahmen Tens O Prontos, bandido Derrotando Última missão do Miranha Um sonegador de a do Porto do Arreco Vem, 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 vem Missão concurrida, então gente, esse foi o vídeo Se inscreve no canal, tchau, tchau